Em Viseu, centenas de pessoas festejaram a chegada do Ano Novo na rua, um espetáculo sincronizado de fogo de artifício e jatos de água que entreteve quem se atreveu a enfrentar o frio. Os primeiros 25 minutos do novo ano passaram assim, com o olhar preso no espetáculo sincronizado de fogo de artifício, jatos de água, música e luz. Com a emblemática sede Viseu como pano de fundo, a festa fez-se com centenas de pessoas na rua, apesar do frio. Gostou do espetáculo? Sim, gostei. Eu costumo passar na rua? Este ano passei na rua. Não é costume, mas este ano passei na rua. E é aqui de Viseu? Não, não, Tondela. Foi de propósito? Sim, sim. Fabuloso, espetacular, adorei mesmo. Nunca tinha visto, já tinha visto fogo de artifício, mas não acende esta maneira. Em tempos de crise não nos podemos desbloquear para longe, não é? Então, Viseu, no ano passado foi bom, este ano superou e para o ano cá estaremos. 2014, já lá vai, é tempo de esquecer o ano velho e brindar ao novo, esperando o melhor. Saúde, trabalho. É, felicidade, acima de tudo, para todos. Saúde, paz. É, não sou mentirosa. Ele a mim disse-me há bocado, só queria dinheiro, o resto nem traçava a ninguém. Espero continuar com a minha namorada com a Rafaela, amo-te muito, e continuar a ter os meus amigos fantásticos que estão estes. O espetáculo intitulado Águas Dançantes teve entrada gratuita e foi promovido pela Câmara Municipal de Viseu. Já depois, a festa de boas-vindas a 2015 continuou, noite dentro, com o concerto de três bandas locais. Por todo o mundo, o ano de 2015 foi recebido.